O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, atendeu ao pedido da União e liberou a redução do seguro DPVAT. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes sobre esse assunto com a repórter Luana Karen. Luana, bom dia pra você. Olá, Renata. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, no fim do ano passado, o próprio ministro Dias Toffoli havia cancelado a resolução do governo que reduzia o valor do DPVAT. A União, então, recorreu, alegando que a redução do valor não tornava inviável o DPVAT, o argumento usado pela seguradora Líder, que administra o fundo. Segundo a União, a Líder omitiu a informação de que já havia no fundo quase R$ 9 bilhões, valor que seria suficiente, então, para cumprir com as obrigações do DPVAT. Com a nova decisão, o DPVAT passa a ser, então, de R$ 5,21 para carros de passeio e de R$ 12,25 para motos, valores até 86% menores que os praticados no ano passado. Em uma transmissão ao vivo no Guarujá, onde passa alguns dias de descanso, o presidente Jair Bolsonaro comemorou. O DPVAT votou um valor razoável agora, bem baixinho. O seguro em si tem bilhões, arrecadou bilhões guardados, não precisa ter um valor tão alto, precisa ter um valor mais baixo um pouquinho. A seguradora Líder deve definir agora como será feita a devolução dos valores de quem já fez o pagamento a mais. Bom, e mudando de assunto, o presidente Bolsonaro sancionou uma lei que vai permitir conhecer quem são e quantos são os autistas no país, além de garantir atendimento prioritário para essas pessoas nos serviços públicos e privados. Vamos ver. Com a sanção da lei Romeu Mion, pessoas com diagnóstico de autismo terão direito a uma carteirinha que vai garantir atendimento prioritário em serviços públicos e privados nas áreas de saúde, educação e assistência social. O autismo é uma disfunção neurológica que afeta a capacidade da pessoa de se comunicar. O transtorno não tem cura, mas tratamentos médicos e psicológicos podem facilitar a comunicação com o mundo. O cartão de identificação vai conter informações como nome, endereço, alergias, tipo sanguíneo e grau de intensidade do transtorno. A nova lei também vai mapear o número de autistas no país e, assim, facilitar a criação de políticas públicas de inclusão. A estimativa é que haja no Brasil cerca de 2 milhões de autistas. A lei ganhou o nome de Romeu Mion, um portador de autismo, filho do apresentador de TV, Marcos Mion. A carteira é gratuita e garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social.